nossa fiquei de barraca armada agora em já montou essa barraca não é que chegou a que a gente comprou o jeito já nem você vai fazer a surpresa pra mim está vestido já para fazer o pijama estou pronto agora eu vou buscar o pijão você espera rapidinho não estou acreditando é cabe nós dois é aquela mesmo que a internet é aquela vez não cabe dois aqui não é possível entrar só para ouvir agora imagina a fogueira aqui é o marshmallow a gente lá no acampamento agora você já montou ainda estou sendo armada vem nossa fiquei até que a barraca armada agora é a que a gente comprou essa daí já chegou já chegou vai fazer uma surpresa você sabe que eu posso aqui esse horário não é possível tá armadinha a gente comprou já chegou chegou antes né rápido né cara meu bem deu o tempo certinho e tá armadinha caramba perfeita ela foi de noite ainda dá vontade de puxar um ronco aqui mesmo no meio da nossa essa deve ser boa na cama hein a coberta nossa é nova essa daí que coberta linda velho caramba é peludinha aquela lançamento novo nossa no frio isso aqui na cama é uma beleza caramba eu vi eu pensei meu na minha cama isso daqui imagina tampa a cama toda cara posso só você queria usar pode dar uma deitadinha assim nossa muito boa velho onde você comprou você como mostrar nossa essa deve ser boa na cama hein é a coberta não é nova é nova nossa tem muito pelo meu isso daqui ocupa a cama inteira ocupa meu deve ser muito bom isso aqui na cama olha licença eu posso pôr a cabeça cinta para ver nós tô imaginando a minha cama isso aqui mano caramba aqui onde você comprou você pode me mostrar tem whatsapp não para me indicar caramba olha isso nossa que princesa hein é você não cinderela não acredito você tá sem sapatinho você não tem príncipe ainda mentira eu fiz uma jornada derrotei dragões vários monstros ferozes hidras peguei um sapatinho de cristal 35 quando você causa 35 35 meu Deus você é minha princesa cinderela você aceita minha princesa aceito a cinderela vamos lá para você conhecer meu castelo chamo um uber aí a gente vai uber? uber é cavalo mano uber é uma banana não é o maluco que que aconteceu você se perdeu eu caí do caminhão da feira você caiu e os seus irmãozinhos tava no cacho tava no cacho a sua banana eu falei uma banana tão grande bonita dessa pode levar lá na feira se você acha que é isso será que eles estão lá caramba que banana linda mano obrigado você tá até pensando fazer de repente eu vou na academia fazer uma vitamina não 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 eu falei eu falei errado vamos lá a vitamina não falei errado vamos lá a vitamina não imagina né não não é banana volta aqui não é outra banana volta a nossa que banana grande hein banana que você tá fazendo fazendo aqui sozinha eu caí do caminhão da feira vocês irmãozinho perdi todo mundo quer que te leva lá na na feira pra ver você acha nossa banana tão grande tão linda tá perdida caralho tá com saudades irmão vocês viviam grudado né nossa aí caiu nossa um desgrudava do outro eu lembro como que era desgrudado essa piada foi desgrudado